No segundo momento, após essa anamnese inicial, fundamental, da doutora Vera, gostaria de dizer que eu tenho uma vida internacional, né? Viagem do Brasil, em 2023, eu fui quatro vezes para fora do Brasil. Então, em todos os serviços do mundo que eu vou, e são os melhores do mundo, né? Para a gente aprender com eles o que eles fazem lá fora, tudo começa pela enfermeira. Então, por exemplo, uma paciente do sexo feminino que tem algum tipo de problema, de dor ginecológica ou alguma dor relacionada à prática da relação sexual, é muito difícil para ela chegar e conversar com um médico, um homem, por exemplo, problemas de tal intimidade. Então, para casos, inclusive casos como esses, é que existe essa maravilhosa da doutora Vera, que vai te acolher, que vai te receber, que vai poder entender como mulher o seu problema mais íntimo que seja. Passado essa primeira parte da consulta do paciente da clínica da dor, ele vai ser encaminhado para o nosso clínico da dor, que é um médico especialista em tratar a dor sem intervenção. Qual é a função do clínico da dor? Ele vai, em primeiro lugar, afastar as bandeiras vermelhas, as bandeiras amarelas, os red flags, que seriam outras causas de dor, por exemplo, um câncer de pulmão dando dor no ombro, e a pessoa fica tratando como se fosse dor no ombro, e na verdade é uma compressão pulmonar. Então, essa é a função do clínico da dor. É te dar a segurança de que você necessita para continuar seguindo o teu tratamento da dor, tendo a certeza de que você não tem nada fora daquilo que você pensa que pode estar causando a dor. Então, eu vou deixar agora o nosso especialista, o Dr. Lucas Vega, falar um pouco da especialidade dele, do que ele espera, e qual a expectativa, Dr. Lucas? Bom dia, eu sou o Dr. Lucas, clínico da dor. Primeiro, agradecer ao amigo Yuri por ter dado essa chance de a gente estar aqui. Agradecer a Dra. Vera, o Dr. Indolfo. E depois que o paciente passa pela Dra. Vera, ele vai ser encaminhado para nós, onde nós vamos classificar, além de afastar os red flags, como o Dr. Yuri falou, nós vamos classificar a dor em dor nociceptiva, dor nociplástica e dor neuropática. E daí institucionalizar o tratamento medicamentoso e isso tudo dividido muito com o paciente. Porque hoje o que se preconiza é que o médico explique tudo ao paciente e o paciente divida a responsabilidade com o médico. E isso passa pela confiança médico-paciente. Então, nós vamos conversar com o paciente, explicar o que é daquela dor dele, o que está acontecendo, se o paciente está inflamado, não está, o que nós podemos fazer para ajudar, o relacionamento do sono, de várias outras formas que podemos melhorar a dor, para melhorar a qualidade de vida do paciente. E nos casos específicos que o paciente precisar de alguma intervenção, nós estaremos encaminhando para o Dr. Lindolfo e o Dr. Yuri Pascoal.